Olha, Daniel, você pega esse milho e vai deixar pra aquele boi lá no curral, viu? Que foi, mãe? Que foi, medo? Mas de que, mãe? Você pode deixar onde? Lá no curral, com o boi. Não, eu não vou não, desculpa, eu tenho medo daquele boi. Vem pra cá, você vai sim. Você tá assustado, você por quê? Aquilo boi é valente demais, ó. Deixa de ser mole, menino. Não, eu não vou não. Venha, volta aqui, Daniel. Volta aqui. Eu tô dizendo pra você, você vai me obedecer. Vai deixar o milho pro boi agora. Não, mãe, eu não vou não. Você não vai não? Eu não vou, eu vou. Você não vai não? Eu não vou. Você não vai não, que você apoia seu moleque. Tô dizendo. Que foi? Eu vinha passando alívio e seu filho morto, o boi matou. Que conversa é essa mulher? Eu não acredito não, meu Deus. Nossa do céu, eu tô triste demais. Minha nossa senhora, a culpa é toda minha. Eu forcei o menino aí, dar milho pra aquele boi. Mãe, é porque que tu fez isso? Vamos lá olhar. Eu pensei que o boi era moço, meu Deus, vamos lá.